Aqui é uma oportunidade para a gente abordar um tabu, sabe, Edgar? Nós precisamos falar sobre a perseguição a cristãos. A intolerância religiosa, com todos aqueles que creem e que pregam a palavra de Jesus, ela é tão antiga quanto a própria fé cristã, né? Remonta, inclusive, a crucificação daquele que redimiu os pecados da humanidade em sacrifício. Quando a gente faz aí uma análise superficial até de teoria do Estado, dos sistemas jurídicos do Ocidente, tanto o sistema latino, que é o civil law, quanto o direito baseado nos costumes, né, que é o common law, ele tem inspiração religiosa. Por quê? A religião, ela influencia a moral, que por sua vez se reflete e orienta a lei. Então, quando você tem alguns princípios basilares aí do Estado democrático de direito, como exonomia, que tem paralelo na teologia. Então, da mesma forma que todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante Deus. O que que acontece, né, falando um pouquinho de política, geopolítica? Dentro da teoria progressista globalista, certo? A religião cristã, ela subsidia o patriarcado ocidental. E por isso, ela é vista como um sistema de opressão. Isso naquela lógica do materialismo histórico, da ideologia comunista mesmo, né? Então, como que Marx vê a religião na sua crítica à Hegel, né? Ele fala das ópium des folkes. Então, a religião é o ópio do povo. Não é à toa que o país mais esquerdista do mundo, que é a Coreia do Norte, também é o país que mais persegue a fé cristã, segundo aqui a organização Open Doors dos Estados Unidos. Então, para efeito de comparação, o Sri Lanka, né, nesse clima de intolerância religiosa, ele é só o 46º país em intolerância religiosa contra cristãos, segundo essa organização. Só que, apesar da aversão à religião cristã, existe aí uma esquerda contemporânea que é muito simpática a outros movimentos religiosos fundamentalistas, desde que eles têm um DNA revolucionário. Então, você tem a esquerda global ou apoiando ou sendo conivente, portanto, fechando os olhos, para grupos jihadistas islâmicos, por exemplo, né? Então, a narrativa é sempre no sentido de atenuar o radicalismo da cultura muçulmana em relação às normas sociais e também a conquista de espaços políticos para a fé de Maomé. Eu recomendo ao ouvinte da PAN assistir um vídeo da Prager University chamado Onde Estão os Muçulmanos Pacíficos? É muito interessante. Fala sobre a radicalização da fé e o que a gente deve considerar como radicalização dentro dos nossos valores ocidentais. Agora, essa narrativa que eu descrevi, ela ficou explícita diante das respostas das duas maiores lideranças da esquerda americana e, portanto, da esquerda mundial, que são Hillary Clinton e Barack Obama. Olha isso. Olha o que fala o Barack Obama sobre esse atentado. Os ataques a turistas e adoradores da Páscoa no Sri Lanka são um ataque à humanidade. Segue a Hillary Clinton. Neste final de semana sagrado, para muitas fés, precisamos ficar unidos contra o ódio e a violência. Estou rezando para todos os afetados pelos terríveis ataques de hoje em adoradores da Páscoa e turistas no Sri Lanka. Ou seja, você intencionalmente omite a perseguição a cristãos. Isso vindo do bloco ideológico que defende políticas identitárias. Ou seja, que é mais propenso a rotular pessoas. É quase como se estivesse tirando isso porque não quer colocar o cristão como perseguido. Olha a diferença, por exemplo, da manifestação desse mesmo Obama naquela tragédia da Nova Zelândia. Olha o que ele fala. Michel e eu prestamos condolências ao povo da Nova Zelândia. Nós estamos de luto com vocês e a comunidade muçulmana. Percebe isso? Esse é um exemplo muito bem acabado do que é o politicamente correto e de como ele é perigoso para a cultura ocidental, que não só é fundada na filosofia judaico-cristã, mas também no liberalismo clássico e naquela lógica do ceticismo cartesiano, de você sempre indagar, sempre questionar em busca da verdade. Qual que é a narrativa? Eles querem pintar o Islã como um sistema de crença tão pacifista e tão inclusivo e tão democrático como o cristão. Não é. Assim, longe de mim fazer qualquer generalização, eu sou entusiasta da liberdade de crença, mas o Islã não tem viés multicultural e, de fato, em vários lugares você tem grupos extremamente radicais, organizados, você não vê isso mais no mundo cristão.